Música Olá, eu sou Thaisa Dias e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E o nosso convidado de hoje é o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Olá, Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia, Thaisa. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. E você que nos acompanha também pode participar enviando a sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba planalto. O nosso programa está sendo transmitido também ao vivo na página do Ministério do Planejamento no Facebook, facebook.com barra planejamento.br. E nós vamos à nossa primeira participação de hoje. É da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, da rádio Itatiaia. Quem está com a gente na linha é o Júnior Moreira. Olá, Júnior, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia para você, bom dia para o ministro. Ministro, eu quero conversar com uma pergunta um pouco genérica, um pouco geral, mas eu acho que é importante nesse momento, quando a gente está falando com alguém na área de planejamento do governo. Quando a gente vê os rombos fiscais do governo federal, dos estados, do município, eu queria saber de que ponto, da pessoa que toma conta do planejamento hoje do governo, até que ponto, qual que é o índice de falta, se eu posso dizer assim, de planejamento no Brasil, quando a gente fala de dinheiro público? Bom, bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da rádio Itatiaia. O cidadão brasileiro, o governo, de uma forma geral, ele perdeu um pouco a capacidade de planejar o médio e longo prazo. A gente vem, ao longo do tempo, perdendo essa capacidade e olhando muito o curtíssimo prazo, amanhã, a semana seguinte. E tanto isso é verdade que na segunda-feira dessa semana a gente lançou um planejamento estratégico para os próximos 12 anos do país. E aí, isso é um programa que não é de governo, é um programa de Estado. A gente realmente precisa voltar a nos desafiar, a traçar metas e a ver os caminhos que a gente pode seguir para alcançar aquelas metas. Então, acho que a pergunta é muito pertinente. A gente realmente precisa voltar a olhar para o longo prazo. Júnior, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim. Ministro, eu queria falar um pouquinho agora dessa questão do PIS-PASEP, que agora está liberado para todas as idades. Lógico, depende se a pessoa contribuiu ali naquela época, estava com a carteira assinada. Mas qual que é o objetivo do governo com essa liberação? É uma tentativa de aquecer o mercado de consumo mesmo? Bom, são dois objetivos. A primeira é dar a possibilidade das pessoas de ter acesso a uma poupança que é dela, uma poupança que foi constituída ali até 1988 e de lá para cá vem sendo corrigida. Tinha várias restrições de saco, era só para pessoas acima de 70 anos ou para o cotista em que falecesse ou que tivesse alguma doença. Então, o objetivo do governo é facilitar o acesso dessas pessoas a uma poupança que é dela. E, obviamente, isso pode ajudar a economia a retomar o seu crescimento, a ganhar tração. Então, a economia vinha ganhando tração no primeiro trimestre. Nós tivemos um incidente dos caminhoneiros e agora a gente precisa retomar esse crescimento. Então, se os R$ 34 bilhões que ainda restam a ser sacados forem sacados, nós estimamos que isso pode ajudar o PIB em quase meio ponto percentual, o que é bastante. Então, é muito importante que as pessoas efetivamente busquem a sua poupança. Então, é importante para a economia. Júnior Moreira, muito obrigada pela sua participação. E a nossa próxima participação é daqui de Brasília, da Rádio Nacional. Walter Lima, bom dia para você. Olá, bom dia. Além da Nacional Brasília, também conosco a Nacional da Amazônia, a Nacional do Alto Solimões, a Nacional do Rio de Janeiro e também São Paulo. Bom dia, ministro. Aproveitando o gancho dessa última pergunta que foi feita sobre o PIS-PASEP e, como o governo já autorizou, através do decreto, a ampliação de muito mais gente poder obter, portanto, os saques, quem mais passa a ter direito de buscar na Caixa e também no Banco do Brasil esse benefício social, ministro? Bom dia, Walter Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Prazer falar com vocês. Bom, o que a alteração feita na medida provisória e agora o decreto lançado pelo presidente Temer permitiu foi que 16,1 milhões de cotistas que têm idade abaixo de 60 anos também possam se beneficiar desse volume que eles têm depositado no PIS ou no PASEP. Estamos falando de 16,1 bilhões de reais, ou seja, um ticket médio, um saldo médio de mil reais para cada pessoa. Então, um valor considerável que as pessoas têm hoje depositado nessas contas e seria muito importante elas realmente buscarem resgatar esse saldo, ajudar a economia. Walter, você tem outra pergunta para o ministro? Com toda certeza. Bem, ministro, planejar o Brasil sempre foi a responsabilidade de técnicos, às vezes solitários, em seus gabinetes, onde traçavam e finalizavam suas metas. Por que, pergunto ao senhor, desta vez o Plano de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social quer toda a sociedade brasileira apresentando sugestões e participando dos debates com o objetivo de ser encontrada uma proposta que indique o Brasil que queremos até 2013. Qual a importância da nossa população também ser protagonista nessa discussão? A importância da participação da população é total. É ela que vai dar a credibilidade e vai dar a força necessária para que esse plano seja conduzido. Então, por isso que o objetivo de colocar em audiência pública por 60 dias é muito importante. É importante que as pessoas entrem, critiquem, deem sugestões, enfim, participem disso. O Brasil de 2030 é o Brasil de todos nós, não o Brasil do governo. Então, é importante que tenha essa participação na sociedade. Valter Lima, muito obrigada pela sua participação e você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe Esteves Colnago, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Lembrando que ao final do programa o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós vamos agora a Curitiba, da rádio Banda B 550, no Paraná. A pergunta é de Denise Mel. Denise, bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia, ministro. Ministro, são mais ou menos R$ 34 bilhões do dinheiro do PIS-PASEP para todo mundo. Eu lhe pergunto, faço algumas perguntas. Qual o percentual que deve ser cumprido dentro, injetando na economia mesmo de saque? E muitas pessoas estão perguntando qual é a média desse rendimento, desse saque? E também, a pessoa vai direto para a conta, tem que buscar? Como é que funciona, ministro? Bom dia, Denise Mel. Bom dia, ouvintes da rádio Banda B. Desculpa. Vou tentar solucionar suas dúvidas. Bom, nós temos, então, realmente R$ 34,3 bilhões que podem ser sacados. São 25 milhões de cotistas. Desses cotistas, nós temos R$ 16 milhões que têm conta hoje ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Então, isso representa R$ 5 bilhões. Esse volume vai ser depositado no dia 8 de agosto para esses correntistas. Então, para quem é correntista da Caixa e do Banco do Brasil, não há que se ter preocupação, porque no dia 8 de agosto haverá o depósito na sua conta, nós estimamos que, além desses R$ 5 bilhões que vão entrar, que talvez mais R$ 10 bilhões possam ser sacados. Nós gastaríamos muito que os R$ 34 bilhões fossem sacados, porque é uma ajuda muito importante para a economia. Mas, dado que, pelo menos até o momento, há uma dificuldade das pessoas de buscarem essas contas, de sacarem os seus recursos, nós temos uma estimativa prudente de que, em torno de R$ 15 bilhões, seriam sacados. Mas nós realmente gostaríamos que todo o valor fosse sacado. Denise, você tem outra pergunta para o ministro? Ministro, eu lhe pergunto também. O senhor, na segunda-feira, reconheceu que o ano eleitoral torna mais difícil a aprovação de projetos econômicos no Congresso, mas o senhor demonstrou otimismo em relação ao andamento de iniciativas que fazem parte da agenda microeconômica do governo. Agora, nessa reta, nos seis meses finais do governo Temer, o senhor acredita na aprovação de alguma reforma? O que o senhor acha que vem pela frente, ministro? Eu acredito na aprovação de algumas reformas microeconômicas. O governo tem intensificado a conversa junto ao Congresso, em especial o presidente Rodrigo Maia e o presidente Eunice Oliveira. Nessa semana mesmo tivemos uma reunião no Ministério da Fazenda com o ministro Marum para poder traçarmos estratégias para que essas reformas, algumas reformas microeconômicas passem. Entre elas, o cadastro positivo, a nova lei de licitações, o relacionamento do Banco Central com o Tesouro, a nova lei das agências reguladoras, enfim, um conjunto de medidas que fortalecem o ambiente de negócio e também a segurança jurídica. Denise, da Rádio Banda B 550 de Curitiba, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos agora ao Ceará, da Rádio Tribuna Band News FM de Fortaleza. Quem está com a gente é Fávio Manfredini. Acho que a nossa ligação caiu com o Fávio, então, na verdade, vamos agora ao Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. Marcos Antônio de Jesus, bom dia, Marcos. Bom dia, Taíssa, bom dia, ministro. A minha pergunta é em relação também ao saque do PIB de Pazep, as pessoas que têm conta até 1988, que é a data limite, as pessoas que têm conta nessa data, porém, continuam trabalhando, elas vão ter a possibilidade de fazer esse saque? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Sim, o que aconteceu é que até 1988, os depósitos feitos pelos empregadores nessas contas eram contas individuais, então, até 88, as pessoas que trabalhavam com carteira assinada tinham essas contas, então, o dinheiro está lá, se não foi sacado, então, ele permanece. A partir de 88, houve uma mudança em que você deixou de ter contas individuais no FAT, do PIS-Pazep, e essas contribuições passaram a ser para o FAT, em que ele ampara o abono salarial e o seguro-desemprego. Então, a partir de 88, as contribuições não foram mais para as contas individuais, mas sim, o recurso está lá à disposição. Marcos, mais alguma pergunta? Sim, eu só queria tirar uma dúvida com o ministro em relação às reformas que não foram realizadas assim como a da Previdência. O quanto isso pode ter atrapalhado aí o governo? É difícil falar o quanto atrapalhou. Na realidade, hoje, a não aprovação das reformas, ela inibe o crescimento do nosso país ao produto potencial que ele tem. Não estou nem falando em reformas microeconômicas que poderiam aumentar o nosso produto potencial, dar mais produtividade para a nossa economia. Mas hoje, para a gente alcançar o nosso produto potencial, que está em torno de 2,3, 2,5 de PIB ao ano, nós precisamos aprovar reformas estruturantes, previdência, alguma reforma administrativa e precisamos também empreender ou continuar empreendendo nessa verificação dos programas sociais, se as pessoas que estão recebendo os programas sociais, efetivamente, são as que elas que deveriam estar recebendo. Então, isso cria uma insegurança contra a sustentabilidade das contas do governo e isso nos prejudica bastante. Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. Hoje temos a presença do Ministro do Planejamento, Esteves Conago. Você que nos assiste pode participar também, enviando sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto, pelo Twitter, no arroba Planalto. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Ministério do Planejamento, no facebook.com barra planejamento.br. Ministro, agora eu tenho uma pergunta para o senhor. A gente já mencionou aqui hoje que o Governo Federal lançou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa estratégia e qual que é o objetivo dela. Bom, a estratégia de longo prazo, ela foi, nasceu com uma demanda do TCU, do Tribunal de Contas da União, no entendimento do TCU de que o PPA, que é o nosso programa de quatro anos, ele estava perdendo um pouco da função. Então, ele não estava servindo como um instrumento de planejamento que ele deveria ser e que a gente deveria ter, sim, um instrumento de longo prazo, de 12 anos, que servisse não só para o PPA, mas que servisse também para os planos setoriais e planos regionais. Nós temos mais de 70 planos regionais e planos setoriais desenvolvidos por diversos órgãos de governo. Então, é importante que você tenha um norte único para que enderece esses planos regionais, setoriais e, consequentemente, também o PPA. Então, o que se busca? Se busca, dentro do possível, traçar um consenso. Um grande consenso que tem é que se quer que a economia melhore, que os cidadãos tenham melhor renda, melhores condições de cidadania e de vivência. Então, esse planejamento é isso. Ele busca dar um grande norte para o Estado, não é para o governo. É um grande norte para o Estado e para a sociedade. Por isso, é tão importante a participação de todos na construção desse plano. E como é que a sociedade pode participar da construção desse plano? A gente está colocando em audiência pública durante 60 dias. Tem uma página no planejamento em que as pessoas podem acessar, podem contribuir. A gente vai recolher todas as contribuições que forem apresentadas. Teremos de 30 a 45 dias para consolidar essas contribuições e vamos apresentar um novo projeto com as contribuições para o presidente. Entenda, havendo a aprovação do presidente, nós vamos encaminhar para os presidentes dos órgãos e vamos deixar para o governo que vier. Para o novo presidente vai ficar lá no governo de transição, a gente vai apresentar o projeto. Ok. Então, agora sim, vamos ao Ceará, da Rádio Tribuna Band News FM de Fortaleza. Fávio Manfredini, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, eu queria tocar no assunto sobre a saúde financeira dos Estados. Como é que o governo federal tem analisado, tem visto a situação financeira dos Estados hoje? A gente teve até pouco tempo atrás o Rio de Janeiro numa situação de problemas financeiros, inclusive para o pagamento da folha de funcionários. Como é que o governo federal tem acompanhado a situação financeira dos Estados, principalmente em relação a essa questão de pagamento de funcionários, enfim, a folha de pagamento pessoal? Bom dia, Fávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Tribuna Band News FM. É um prazer falar com vocês. Bom, o governo olha com muita atenção a situação dos Estados. Ele vem mantendo um diálogo constante não só com os Estados, mas também com alguns prefeitos ou com vários prefeitos. Dentro do possível, a União tem ajudado os Estados, feito programas de refinanciamento junto aos Estados. A União também está numa situação de fragilidade fiscal, em que ele está buscando se recompor. Mas dentro do possível, a gente tem buscado auxiliar. O nosso grande objetivo é que a gente não passe por isso que alguns Estados ou prefeituras estão passando, que é uma dificuldade de você ter que pagar o salário dos servidores. Isso é muito ruim. O servidor ter uma dúvida se vai receber, se vai receber integral, quando é que vai receber, isso é muito ruim, porque isso desajusta todas as finanças da pessoa. Então, o objetivo é, sim, ter sustentabilidade fiscal e dar aos Estados e municípios também essa sustentabilidade fiscal. Fávio, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Não, apenas essa participação. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Muito obrigada, Fávio, pela sua participação. Este é o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Lembrando que, ao final, o áudio do programa estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Ministro, eu queria voltar no assunto do PIS-PASEP, porque o governo liberou os pagamentos para alguns cotistas, mas a gente também tem o abono salarial do PIS-PASEP. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo entender melhor essa questão. Não, são coisas distintas. Como a gente estava conversando um pouco antes, quem contribuiu para o PIS e PASEP até 1988, ele tinha uma conta individual, tem um recurso lá depositado, se ele não sacou, em que ele pode sacar. E, a partir de 88, há sim uma contribuição para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e esse recurso que está lá é que ele gera o funding, gera os recursos, tanto para o seguro-desemprego quanto para o abono. Mas são coisas distintas. O fato de eu receber abono ou não receber abono, não significa que eu não tenho direito a um saque do PIS e PASEP. Então, realmente é importante verificar se eu tenho esse recurso. No caso dos beneficiários que, porventura, já tenham falecido, esse benefício pode ser sacado por alguém da família? Como é que funciona? Ele pode ser sacado pelos herdeiros. Então, tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa, eles apresentaram quais são os documentos que precisam ser fornecidos. Vou citar três aqui. Certidão e declaração de dependentes habilitados à pensão por morte, expedida pelo INSS. Um atestado fornecido pela entidade empregadora. Um alvará judicial designando o sucessor ou representante legal. E o formal de partilha. Enfim, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, já há um detalhamento do que precisa ser levado para que os herdeiros saquem esses recursos. Quem procura o Banco do Brasil e quem procura a Caixa, ministro? Quem procura o Banco do Brasil é quem era servidor público até 1988. Quem procura a Caixa é quem trabalhava na iniciativa privada até 1988. Ministro, a gente falou, já citou vários programas ao longo do nosso programa de hoje, mas eu queria que o senhor falasse sobre as perspectivas daqui para o fim do ano, outros projetos prioritários do Ministério do Planejamento. O que o senhor pode contar para a gente? Bom, as perspectivas são boas. Nós entendemos que a economia vai voltar a ganhar tração. Nós tivemos esse momento agora com os caminhoneiros, em que nós vimos retomando e perdemos um pouco de tração, mas nós vamos retomar. O PIS-PASEP vai nos ajudar muito nesse sentido. Há dentro do Ministério do Planejamento um conjunto de medidas muito grandes no sentido de facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos oferecidos pelo governo, através da digitalização desses serviços. Vou citar o exemplo aqui do alistamento militar, em que ele previa duas fases. Um milhão de jovens todos os anos. Em que na primeira fase, esse 1,8 milhão de jovens tinha que ir à junta de serviço militar se apresentar, mesmo não tendo certeza se seria selecionado ou não. Então, o que foi feito? Foi todo digitalizado. Essa primeira fase, o jovem não precisa ir lá. Então, ele não precisa ter esse deslocamento. Só comparecerá na segunda fase aquele jovem que efetivamente foi selecionado. Então, são esse tipo de serviço que nós buscamos, em que facilita a vida, não só do governo, porque eu preciso de menos gente para fazer o mesmo serviço, mas principalmente da população. Então, está bom, ministro. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que o senhor, por favor, fizesse as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria reforçar o pedido para que as pessoas consultem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, para saber se tem recurso no PIS-PASEP. Saquem esse recurso e ajudem a economia a voltar à tetração. Muito obrigada, ministro, pela participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam, pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da NBR no YouTube e o áudio completo está disponível logo mais no site da Rede Nacional de Rádio, que é o www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Obrigada pela companhia e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto